Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça nega recurso de dois irmãos que pretendiam anular a venda de um imóvel rural pertencente à irmã deles, que havia sido interditada por decisão judicial. A venda inicial foi feita para outra irmã, que era curadora da proprietária do terreno e que depois transferiu bem para terceiros. Os dois irmãos pediram nulidade do negócio jurídico, afirmando que se tratava de uma pessoa incapaz, que eles eram os únicos herdeiros e que não houve qualquer autorização judicial deles para compra e venda, pois só souberam da alienação do imóvel após a morte da irmã. O Tribunal de Justiça de Goiás entendeu que eles não tinham legitimidade para pedir a anulação da venda, porque haviam renunciado em cartório à herança deixada pela mulher. Mas eles alegaram que a renúncia foi a uma herança específica e não sobre o imóvel discutido, e então recorreram ao STJ. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, afirmou que, de acordo com o Código Civil, não se pode aceitar ou renunciar à herança em partes, mediante condição ou evento futuro. Ele destacou que, com o ato da renúncia, é considerado como se nunca tivessem existidos os renunciantes, não tendo assim nenhum direito sobre os bens da pessoa que faleceu. Assim, o pedido foi negado por unanimidade pelos ministros da quarta turma.